Fala amigos, canal Rock'n Trip, estamos aqui, mais uma atração de Manaus, aqui a entrada, Avenida São Jorge, número 750, é o CIGS, o zoológico do CIGS, o zoológico Manaus, CIGS significa Centro de Instruções de Guerra na Selva, então é aqui dentro do exército, temos um símbolo aqui, que beleza, então estamos aqui, o zoológico do CIGS, que é o zoológico de Manaus, uma atração aí também legal, a entrada é R$ 20,00 para você conhecer toda a parte aqui do exército, e também a parte onde ficam os animais, tem mais de 200 espécies de animais aqui, inclusive alguns exóticos, tipo a onça pintada aqui, o símbolo, e Arara Azul, que é um símbolo aqui da cidade de Manaus, e também do estado do Amazonas, então vamos entrar aqui, já comprei o ingresso, R$ 20,00 a entrada, você pode conhecer aí tudo, vamos lá. Aqui não está muito esse zoológico, aqui não está no roteiro turístico da cidade de Manaus, porém vale a pena vocês se conhecerem, porque fica mais perto do que o principal zoológico da cidade, que é o Musa, mas fica bem mais longe aqui do centro, então vale a pena vocês virem aqui, que vocês vão ver algumas espécies raras ou exóticas. Vamos entrar aqui e andar pelo zoológico. Primeiro aqui vamos no aquário amazônico, vamos entrar aqui. Aqui é bem fresquinho, hoje é uma quarta-feira, tem ar-condicionado, uma quarta-feira bem tranquilo para a gente visitar aqui. Aqui é a parte aquática, do aquário. Isso aqui é o tambaqui, que é um dos peixes mais clássicos e tradicionais aqui do estado do Amazonas, também para comer, é uma maravilha. Legal. Bom, vamos continuar aqui nossa volta. Saímos aqui, além de tudo também vamos ver algumas coisas do exército brasileiro. Centro de Instrução de Guerra na Selva. Aqui é aqui que o pessoal se prepara, tem seus treinamentos para cuidar das nossas fronteiras aqui. O estado do Amazonas faz fronteira com Colômbia, faz fronteira com Peru. E é isso. E precisamos deles aqui para cuidar, né? Para não entrar drogas, apesar que o tráfico de drogas é muito grande aqui, infelizmente. Eu que estou apaixonado pelo exército, pela marinha, pelas forças armadas. Gostaria muito de ver, acabar com todos esses traficantes malditos que só fazem mal para as famílias e para as cidades aí. Tem que estar um dia, né? Alguém vai ter colhão para acabar com essa raça. Vamos lá. Tem uma biblioteca do exército. Aqui vamos ver o que é, não sei o que é. É o Oca. Aqui é só a parte administrativa. Aqui temos uma lanchonete. Como aqui é muito calor, é bom para pegar uma bebida na hora da caminhada. Aqui temos, ó, jabutis e o espaço das abelhas. Vamos ver aqui, ó, jabuti. Ali. Olha o tamanho desse jabuti aqui, ó. Tem cinco aqui dentro. Jabuti, jabuti. Jabuti. Jabuti, vamos dizer assim, né? Aqui o jabuti é maior. Tem vários, ó. Tem muitos, para falar a verdade. Esse espaço abelha aqui está fechado, né? Ele deve ser para a criançada. Vamos lá para o outro lado. Aqui temos um pé de tapereba, que é o cajá. Estamos numa época, olha o que é fruta, olha o que é cajá. É uma delícia o suco disso aqui. Sensacional. Tapereba. Vamos seguir aqui, ó. A gente passou perto de onde está a sucuri, porém ela está embolada, então nós vamos deixar para depois. Vamos andar aqui, ó, para ver o que a gente acha de interessante. Não, essa é de mentira. Vamos ver se tem a de verdade aqui, ó. Aqui é a parte das aves. Aqui tem um papagaio. Tradicional papagaio. Aqui, ó. Papagaio, esse está dormindo. Tranquilamente. Aqui temos... Aqui é a parte das aves. Aqui é um mutum. Mutum do norte. Aqui é um mutum. A grade acaba atrapalhando um pouco a filmagem, né? Mutum do norte. Aqui temos... Acho que é a parte das araras, hein? Vamos ver. As araras. Arara canga. Arara azul. É a tradicional vermelha. Azul. Essa aqui, ó. Essa é tradicional. Símbolo da Amazônia. Aqui. 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 Esse é o símbolo da Amazônia. Essas araras sensacionais. Será que não dá para chegar tão perto, né? Chegamos aqui na parte do Tucano. Vamos ver aqui. Cadê você, Tucano? É a ave mais bonita que eu... na face da terra. Olha aí. Coisa linda. Tucano. Que bicho bonito, cara. Acho a ave mais bonita que tem. Mais bonita que a arara. Sensacional. Aqui temos. Tem muita coisa para ver aqui, né? Você vai caminhando. Seguindo as flechinhas. Temos aqui, ó. Aqui deve ser a anta. É, a anta. Ó. A anta. Dizem que a anta tem o neto que diz. do programa Os Donos da Bola. Dizem que é o maior... O maior pau da natureza é o da anta. Vamos... Vamos aqui de novo. Aqui temos o gavião real. Olha aqui o tamanho do bicho. Olha o tamanho. Ele está quietinho ali, ó. Na hora que ele abre as asas aí... É bonito, hein? Gavião real. É a maior ave de rapina da América do Sul. Um grande caçador. Queria ver se ele movimentasse. Ela no caso, né? Olha o tamanho do chão. Esse aqui é voar. O bicho, mas... Está difícil, está difícil. O tamanho das galas, hein? Aqui é na imagem. Aqui não dá para ver tanto, mas... O bicho louco para voar, ó. Voou legal, hein? É isso aí. Aqui temos a onça parda, ó. Ela estava preguiçosa, mas agora ela saiu da toca ali, ó. Olha a onça parda conhecida como sussuarana. Olha a onça parda, conhecida como sussuarana. Agora aqui a parte dos macacos. Olha a onça. Olha lá. Os pretinhos estão tudo na toca ali, ó. Macaco barrigudo. Tem várias espécies de macaco aqui. Esse aqui é o barrigudo, mas tem um prego ali do outro lado. Um dos símbolos da Amazônia. Aqui temos o Coati, que lá nas cataratas eu não consegui achar. Aqui temos o Coati, ó. Lá nas cataratas de Iguaçu, quem assistiu o vídeo, eu falei que no caminho eu ia encontrar, porque tem muitos Coatis lá, eles gostam de ficar no lixo, né? Pegando comida. Não achei, mas aqui, ó. Legal o Coati. Olha, a Pantera Negra, uma das atrações aqui do zoológico, olha. Coisa linda. The Black Panther. Pantera Negra, louca pra sair lá, tá? Aqui a gente sobe, porque tem a parte das onças pintadas. Ó, elas lá embaixo. Aqui elas não podem ter contato com os humanos. Olha que coisa linda. Aqui a parte mais... Então a gente só consegue ver nessa parte aqui mesmo. Aqui mais um macaco. Olha o tamanho. Louco pra sair daí. Louco pra sair daí. Aqui o gato selvagem. Parece uma... É o jaguatirica, né? Vamos dizer. Parece uma onça e um gato. Mistura de onça com gato. É o jaguatirica. Aqui aqueles macacos pretinhos que eu falei lá do outro lado. Aqui, ó. Pendura o rabo e balança. Que da hora. Bom, vamos encerrando aqui o passeio. Espero que tenha gostado. Algumas coisas que a gente mostrou. Tem outras coisas ainda pra ver, mas... O tempo foi curto. Não deu pra... Pra andar tudo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Compartilhe nossos vídeos de viagens, cultura e rock'n'roll. E acompanhe todos os nossos vídeos no estado do Amazonas, na cidade de Manaus. Beleza, amigos? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, rockers! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho